Olá, confira os destaques do ANC2 desta sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2019. Confronto com a polícia em combate ao tráfico de drogas deixou oito suspeitos mortos em São Luís. E durante a abordagem eles reagiram com grande recalcitrância e durante o confronto acabaram sendo alvejados e foram conduzidos ao hospital. Profissionais do SAMU em Caxias recebem informações da campanha Janeiro Branco. Se nós precisamos atender a nossa população bem, nós temos que nos preocupar com o estado psicológico dos nossos profissionais também. Reunião define a atuação do Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Trabalho Escravo. Sampaio Correia intensifica treinos para enfrentar jogos em duas competições. A gente sabe que é difícil o trabalho, é uma competição bem difícil também, mas é isso, a gente fica feliz e espero continuar sempre fazendo gols. O Notícias de Caxias, segunda edição, é logo após a novela Carrossel, aqui na TV Sinal Verde Difusora. A gente se vê, né? Até lá! Tchau, tchau!